Eu conversando com o Rafael, eu me lembrei, em 2006, quando eu abri a clínica, 2005, né, em Sertãozinho, a Corporale. Quando foi 2006, eu comecei a fazer uns tratamentos capilares, uma marca que eu nem sei, não vou comentar, né, porque não sei se ela existe ainda, até que dava um certo resultado, lógico, muito lento e totalmente diferente do implante capilar, né. Mas são aqueles métodos de revitalização, pra poder crescer um pouco mais de cabelo, cabelo ficar um pouco mais forte, e tinha uma clientela muito boa, fidelizada, e de, inclusive, mulheres, buscando tratamentos capilares pra poder diminuir a queda, principalmente pós-mamentação, né, gestação, mamentação, estresse, tinha muitas mulheres com muito estresse, que começava a perder o cabelo, enfim. Você também tem público feminino aqui? Sim. Na verdade, quando a gente fala de terapia capilar, muita gente refere-se ao homem, mas como a doutora falou, muitas mulheres pós-gestação, pacientes oncológicos pós a recuperação ali, né, da radioterapia, tudo. Crianças, né, a gente hoje, o nosso estresse tem um estresse oxidativo, que faz o cabelo cair, então, não é um mercado hoje só focado no público homem, ele vai desde o homem, mulher, até criança. Legenda por Sônia Ruberti